Senhor presidente, colegas deputados, deputadas, todos aqui presentes e o povo do Brasil. Quero externar aqui com uma emoção forte o orgulho de celebrar nesta casa 110 anos da imigração japonesa no Brasil. É um orgulho para mim que sou filha de Okinawa, mãe e mulher Nikkei, em ser parte desta enorme vibração coletiva. São 110 anos de imigração repleto de sonhos e de esperanças, de comprometimento, dedicação, de suor e lágrimas e também de preconceito, mas de libertação. Começamos uma saga no início do século XX, no ano de 1908, um legado humano representado por centenas de famílias que formaram raízes no Brasil. Quando aqui chegaram e puseram o pé no Porto de Santos, de Okinawa a Hokkaido, do norte sul do Japão, nossos ancestrais vieram e triunfaram. Mas não falo somente de uma vitória, e sim uma vitória digna, de luta árdua, de noite sem dormir, de recomeço com visão. Mas, independente da circunstância, sempre um sorriso no rosto. O sorriso sereno é a marca registrada do povo japonês, motivo que me orgulha tanto. Pois digo em verdade, o sorriso é a janela do espírito batalhador. A força de duas bombas atômicas não foi capaz de tirar esse sorriso. A lição é clara. Podem tirar a vida, mas jamais pode tirar o espírito de uma nação. Esta casa e o congresso hoje tem os braços abertos para este momento glorioso, de 110 anos de coragem e de união. O Brasil é gigante, acolheu e respeitou. Em berço esplêndido, demos à luz aos nossos filhos e netos. O legado vingou. E eu quero lembrar que temos muito o que aprender com o Japão, edificando pontes de educação na escola, no trânsito, no seio da família, da política, na economia e, principalmente, na visão. Visão que se manifesta numa sociedade mais segura, socialmente justa e menos violenta. Unindo o antigo e o novo, reverenciando os mais velhos, alegria de viver dos mais novos. E eu acredito que o nosso país está sendo passado a limpo, corrigindo a divergência para mudar o destino. Não sabemos no que vai dar, afinal, o futuro a Deus pertence. Mas o presente, gente, é nosso. Devemos estar no aqui e agora, com a mente focada para dar uma chance às nossas crianças e os nossos filhos. Agradeço aqui, em nome da minha família, em nome da colônia nipo-brasileira, do meu estado de São Paulo. E estendo minha gratidão eterna aos japoneses e descendentes em todo o Brasil. Parabéns, Japão! Banzai, Brasil! Muito obrigada!